Faremos aqui um resumo de todo o processo para que fique mais claro e você reforte alguns pontos do seu conhecimento. Quais foram esses pontos que nós falamos? Tratamos aqui da minha trajetória, das minhas influências e inspirações que me mudaram quanto artista e arte educadora. Também tratamos sobre o Black Book e sua finalidade dentro da cultura urbana e da cultura do grafite em geral. Falamos também quais materiais você poderia utilizar. Demonstrei um pouco de como a gente pode construir de forma simples esse material de registro, que é bem legal. Também abordamos ideias de como você pode abastecer esse seu trabalho e como você pode trazer referências a ele. Também falamos um pouco de outras possibilidades e quais outros materiais você pode usar para construir esse processo de registro do Black Book. Por fim, como você pode levar todo esse conhecimento para o mundo digital, para essas plataformas e a possibilidade de você ampliar o seu repertório. Agradeço a você que participou desse curso e espero você nos próximos cursos e nos próximos módulos. Abraço! 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 Abraço!